Festas e Eventos TV, um oferecimento de Alugue Brasil, alugue um carro, escolha seu caminho Arte, dança, música, teatro, cinema, moda e fotografia Esses foram os combustíveis que acenderam a antiga rodoviária de Campo Grande No evento Luz na Rodô, que buscou trazer um pouco de vida Para esse lugar esquecido da nossa cidade A antiga rodoviária ficou muito mais colorida e iluminada Com os diferentes tipos de arte encontradas no projeto Luz na Rodô A vontade de ver esse lugar histórico, habitado e com vida Fez com que vários artistas pudessem apresentar seu dom Seja ele manual, com artesanatos de muito bom gosto Peças que exibem a sustentabilidade, culinária, pinturas, fotografias E mais uma infinidade de manifestações culturais Pelos corredores, personagens de teatro do grupo Betty Terras E como plano de fundo musical para tanta diversidade A banda Solo Solar Até mesmo o cinema esteve presente no projeto Luz na Rodô Transcine é um cineclube que vive em transição Ele transita em vários lugares da cidade de Campo Grande Vários eventos Por isso Transcine, cinema em trânsito, né? Seria Música Obras vindas especialmente da Itália para o evento Também podiam ser apreciadas nesse universo de pura criatividade É bem o espírito dessa festa, né? A confraternização Dino Balábio Ele é escritor, poeta, artista plástico Trabalha com esculturas também Ele é da região de Milão Ele morou aqui em Mato Grosso do Sul há alguns anos Apaixonado pela cultura do Mato Grosso do Sul E quando ele ficou sabendo Que nós íamos fazer esse trabalho aqui na rodoviária Ele fez essas obras especialmente E tem a dedicatória ali, ó Dino Balábio para Luz na Rodô Com a data de hoje Música A arte é uma forma do ser humano expressar suas emoções E se enquadrando nisso Profissionais ligados à moda Também estiveram presente no evento Mostrando suas habilidades no vestuário Entre as muitas representações da arte O Luz na Rodô Conseguiu levar diversidade cultural Com muita beleza e singularidade Eu achei bastante interessante Porque você pode encontrar vários produtos alternativos Como roupa, acessórios, entendeu? Então assim, tem coisas para todos os gostos aqui Música A arte de produzir efeitos estéticos Através de fenômenos acústicos A música foi representada pela banda Melanina Sound Club Tornar os dias da antiga rodoviária muito mais coloridos É uma vontade estampada em cada um Que fez sua parte no evento Esse prédio é um prédio que tem tanta história Eu acho que ele não pode ficar parado Certo? Agora a gente está tendo oportunidade de Está todo mundo querendo produzir Se mudar para cá Vir trabalhar aqui Montar o seu ateliê Ou seu escritório Então eu acho extremamente importante Revitalizar, certo? E movimentar Isso aqui pode ficar um centro cultural Um polo turístico para todo mundo Vai ficar bacana E aí meu jovem, gostou da matéria? Compartilhe com seus amigos Essas e outras matérias do programa Festas e Eventos TV Que podem ir com seus amigos Que podem ir com seus amigos E aí Se inscreva no canal.